Eu acho bom, mas só termina o raciocínio da Laude. Cara, a Laude, o que a Laude deve fazer? A Laude sabe que o Hobbs não quer jogar no Brasil pelos próximos 5 anos. Então a Laude vai lá, assina um contrato de 2, 3 anos, eles negociam lá. E aí, depois de um ano, o Hobbs vai lá, leva a Laude pro MSI, leva a Laude pro Mundial, dá uma surra nos coreanos lá no Mundial, volta pra casa, chega um monte de oferta pro Hobbs de time de fora. Agora, oferta em dólar, oferta em euro. E aí a Laude vai lá, ah, ele tem um contrato de 2 anos ainda. E aí a Laude vai lá e vende esse contrato pro time de fora, fazendo um puta branding pra Laude de que, ó, a gente traz resultado, a gente traz fama e a gente joga o cara pra tá aí tendo muito sucesso lá fora. E é isso, tá ligado? Esse é o plano. Os times já tem que considerar isso, tá ligado? Mas enfim.